Olá, Xuxa. Tudo legal? Legal só, manga. Melhor estraga. Ficou ótimo. Foi maravilha, maravilha. Acabou 98. Foi um ano feliz pra você. Foi ótimo, maravilhoso. Mas 99, querida, vai ser melhor. Vai? Porque a Sasha tá maiorzinha e pode ser caragão, irmãozinho. Ai, manga. Rápido assim. Tenho cidades pra você, Xuxa. Obrigada, manga. Tudo de bom. Tá aí, Xuxa. Durante todo o seu programa, você sentiu toda essa manifestação de amor pra você. Isso foi o que a TV Globo quis proporcionar a você. Foi o que a Globo silenciosamente armou para que você ouvisse no seu programa, no seu dia. Infelizmente, minha querida Loura, muita gente não teve oportunidade de falar. Eu ainda tentei esticar, mas nós fizemos o cálculo que se gravasse com todos, o programa iria até sexta-feira que vem. Não dá. Eu estou falando em nome da TV Globo toda. Marluce, Roberto Irineu, ao mais humilde dos boazós dessa casa. Você é o amor bom da gente conviver. É um amor melhor pra gente aprender. É um amor melhor pra gente aprender. Minha. A CIDADE NO BRASIL